É quem te atira na testa se a vítima reagir Mas ergo o campo de concentração pra me divertir Somos até capazes de decretar um rival Mas o que vestimos em analfabetismo funcional No pântano só de Dudá, a atmosfera mesquinha Somos escravos em defesa e meias ervas daninhas Não quero ter galpões pétidos Com uma Nike pra escravizar os rejeitados da sociedade Vem navegar nas gondolas de Veneza Patrocinado pro prato vazio sobre a mesa Mesmo tanto no repartei recordeiro estivado Não simboliza o mal que deve ser estirpado É no clube de campo recabalgando na IP Caquetons que atende a escala ré de psicopatia Os que nos faz deixa a cabeça em frente de delegacia Pra mandar ameaça subliminar pra polícia Pavelado não criou a ONU Banco Mundial Nunca dizimou pra fazer propaganda de arsenal Já mais vestimos tunicas pra caçar Um membro de outra etnia pra linchar e enforcar Armas biológicas e químicas não são obras do morro A genética da tirania vem do berço de ouro No juízo final eu posso garantir Que não é no nosso rosto que Deus vai cuspir Mesmo retalhando parte de um monte furador Não temos um por cento da maldade do pressu Não temos um por cento da maldade do pressu Somos escravos que florescem em meio ao local Sequestramos menos que o mercador na África Carbonizamos menos que as fogueiras sagradas Roubamos menos que os clientes dos carros fortes Não temos um por cento dos homens Conhecido dos esquadrões da morte Na lista dos maiores ditadores da terra Não li o nome saindo dos becos da favela Pode quebrar nosso sigilo bancário Não tem fortuna feita com câncer Efeto mal formado não respondemos pelos Crime da indústria tabagista Farmacêutica, alcoólica, televisiva, armamentista Ocupamos os bondes dos 5, 7 transferentes Porque não fomos convidados Pras feiras de ciência, aprendendo são Diárias trilhadas para pau Em vez de pena merecíamos Perdão judicial é edião do Polo Hall Dos reeducandos que foram expulsos Dos livros de formando Somos os menos responsáveis pelos corpos no tambor Repletos de cal pra afastar parejador Não fomos nós que colocamos a barbárie no dicionário Nem as negociações pra rendição no vocabulário Antes de enforçarmos com o sítio de segurança Já tinham fecheque pra Dubai via carne humana Antes do MASP ficar sem portinário e Picasso Já tinham nos feito chamar de lá um pedaço de plástico Mesmo reçalhando o barco é um monte e furador Não temos 1% da maldade do pressor Na vaidade militar, do escopo e picado Somos os cravos que florescem em meio ao local Mesmo reçalhando o barco é um monte e furador Não temos 1% da maldade do pressor Na vaidade militar, do escopo e picado Somos os cravos que florescem em meio ao local O engenheiro que foi no gol Fundo pra droga foi formado pelo engenheirado Patriota na copa Por trás do AK no gueto, um fator social Por trás da mongã, com Jason Real Que só por transformar, escoprador e descobridor Merecia sufocar enrolado num cobertor Ser dispensado dentro de um caminhão de lixo Pra ser esmagado ainda vivo Numa evolução correta Era nós de xeroqui, os insetos da burguesia Com a massa de poli Quando não exercitamos nossa autoestima A história nos equipara Chave inglesa e bobina também Me senti inferior olhando vitrine Namorando os bagulho que só podia ter no crime Mudei quando vi a trama nos reis do camarote Que brindam nossa morte com cristal e cy-rock Que são imunes a processo e ação de polícia Mas não a munição Gangue está da minha rima Deixei de beber no cálice da submissão Pra ser um ativista que ataca essa dança Com o Mike Namor Que tem coragem pra desejar Primaveras árabes e temporadas De facões pra tiranos covardes Que tem coragem pra afirmar Que os cravos do holocausto Comparados aos playboys São bebês no berçário Mesmo ressalhando o caso de um monte curador Não temos um por cento da maldade do pressão Trabalha em pé de militar Com escopo e pintado Somos os cravos que florescem em meio ao holocausto Mesmo ressalhando o caso de um monte curador Não temos um por cento da maldade do pressão Trabalha em pé de militar Com escopo e pintado Somos os cravos que florescem em meio ao holocausto